Olá pessoas, eu não postilho não, viu? Voltei e com uma dica, hum, uma dica muito boa, viu? Pra todas aquelas pessoas que me dizem, na aula eu não sei fazer, na aula eu não tenho material. Tenho certeza que essa dica todo mundo vai ter o material aí em casa pra fazer junto comigo. É uma customização com água sanitária, isso mesmo que você ouviu, você pode fazer estampas incríveis na sua casa utilizando apenas água sanitária. A lista de todos os materiais que eu utilizei eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link das minhas redes sociais, eu espero vocês lá também. Se você chegou aqui por um acaso, eu te convido a se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça e você vai receber um monte de conteúdo legal aí no conforto da sua casa. Logo depois vai aparecer um sininho, você clica nele também. Assim, sempre que eu postar um vídeo aqui, você será o primeiro a receber. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos. Convida uma amiga pra fazer parte da nossa família e ela será muito bem-vinda. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo transferindo o desenho para o papel contacto e recorto. Depois vou colando com bastante calma. Vou retirando a película traseira e vou colando o adesivo na blusa. Faço esse processo com bastante calma para não rasgar o adesivo. Vou arrumando e colando com calma. O adesivo está no lugar. Coloquei a água sanitária dentro do borrifador e vou borrifar sobre a camisa. Lembre-se de não esquecer de colocar dentro da camisa uma sacola, cobrindo toda a parte onde você deseja borrifar. Para a água sanitária, não transferir na parte de trás da blusa. Deixe agir. Veja que rapidamente o tecido já começa a mudar de cor. Deixe secar uns 10 minutos. Venha com um pedaço de papel toalha e seque a parte do adesivo. Pois quando você puxar essas gotas que fixaram em cima, elas podem cair e manchar o seu trabalho. Depois de seca, retire o adesivo. Está pronto. Só que eu ainda achei pouco e decidi colocar uns pompões nos balõezinhos. Vou colocando uma quantidade generosa de cola pano e colocando os pompõezinhos em cima. E pressionando para fixar bem. Ficou pronta e essa técnica pode ser feita com qualquer outro desenho. Veja essa da aranha que eu fiz para o meu filho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.